Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Mais uma derrota do Barbudinho. O Capacho, até o Capacho, até o Capacho do Pacheco, teve que devolver a papelada para o Barbudinho porque o esquema não ia passar. Não dava para passar aquele esquema, né? Isso porque ele era o cara que iria trazer a picanha com a cervejinha, né? Rapaz, o cara está tentando de todas as formas ferrar com o povo brasileiro, gente. Esse cara aí, esse Barbudinho é complicado para não falar outras coisas, né? Já deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos juntos assistir esse vídeo. Não vou dar muito spoiler aqui, mas vale a pena vocês verem até o final. Está bem interessante. No Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a devolução ao governo de parte da medida provisória que altera as regras de compensação do PIS e COFINS. Segundo o Pacheco, os trechos são inconstitucionais. Com essa medida, com essa devolução, os artigos perdem a validade imediatamente. A devolução por parte do presidente do Congresso representa uma derrota política para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendia a medida provisória como forma de compensar os efeitos das desonerações dos 17 setores da economia. Aos jornalistas, o ministro disse que caberá ao Senado encontrar uma alternativa para compensar a perda de arrecadação. O Senado assumiu uma parte da responsabilidade por tentar construir uma solução, pelo que eu entendi da fala do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Mas nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo e que precisa encontrar uma solução. A Fazenda não tem uma proposta, então plano B... Silvio Navarro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que não tem plano B. Uma atrapalhada essa edição dessa medida provisória que passou a valer a partir de 4 de junho. O governo tentando arrecadar mais dinheiro. gerou um burburinho aí no mercado, os empresários reclamaram muito a respeito aí dessa MP. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não teve dúvida, devolveu aí a MP de volta para o Palácio do Planalto e ela perde então a validade imediatamente. E agora o ministro Fernando Haddad tentou explicar aí mais essa derrota para o governo. Tem dois caminhos aqui, Paula. A leitura política segue dois caminhos. De um lado, é evidente que o Congresso Nacional entendeu a sua força depois daquelas sucessivas derrotas que impôs ao governo nos últimos dez dias. O Congresso entendeu. Vocês se lembram? Saidinha, aquele veto que dizia a respeito às fake news e por aí vai. Então, hoje, a Câmara e o Senado, o que talvez aí tenha alguma novidade, entenderam que são fortes. O Congresso permaneceu de joelhos durante muito tempo. A legislatura passada foi inteirinha assim, sobretudo em relação ao judiciário. Mas agora, aparentemente, começou a perceber a força da sociedade, principalmente por conta do calor das redes sociais, e o eleitor entendeu que tem um caminho direto. O político olha a rede social, sim. A volta das pessoas nas ruas, não importa a pauta, não importa quando, mas o brasileiro vai perdendo o medo de recuperar, de retomar o que é teu, o que é dele. A rua é do povo. Segundo a nossa Constituição, a Carta de 88 ainda está em voga, ainda está em vigor, salvo engano. Portanto, o Congresso começa a se reconectar. É claro que tem um componente eleitoral também. Estamos à porta de uma eleição. O segundo semestre será tomado, a Câmara vai ficar vazia. Tem mais de 60 deputados que vão concorrer a cargo de prefeitos, por exemplo. Então o Congresso começa a se religar ao seu eleitorado. Esse é o primeiro ponto, entender a sua força. Ontem o Piotr se referiu ao Rodrigo Pacheco como líder do governo no Congresso. Então quando o Rodrigo Pacheco toma a frente e diz não vai passar este MP, MP tem vida útil de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, mas depois do 45º dia, ela passa a trancar a pauta desde que tenha passado por uma comissão, o que é o caso na maioria das vezes, e lida em plenário. Então o Rodrigo Pacheco disse logo de cara, olha, isso aqui não vai passar. Não queremos este ônus, só quer taxar mais ainda uma população que já enfrenta um hospício, um verdadeiro manicômio tributário, que já é taxada demais, e é claro que esse é um governo que só quer colocar mais impostos para gastar de forma desenfreada. A segunda leitura política é que o Fernando Haddad é alguém que tocava serenata, fazia serenata até outro dia, e era visto como uma espécie de articulador político informal, ele conseguia conversar com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, algo que o Alexandre Padilha não consegue, é chamado de incompetente pelo presidente da Câmara, por exemplo, já tratamos disso várias vezes. Mas agora, aparentemente, é Fernando Haddad quem começa a sentir a dor da impopularidade no legislativo. Olha, isso é sinal dos tempos. É um governo que tinha muito pouco. A cada dia parece que não tem nada. E o Lula está preocupado? Não, o Lula, acho que ele viajou, né? Está na Europa, não é isso? Hoje é dia dos namorados, amanhã é dia de Santo Antônio. Vocês estavam lembrando agora há pouco. Bom, o Silvio trouxe a análise política, agora a gente vai para a pauta econômica. O real está entre as 10 moedas que mais perderam valor frente ao dólar nesse ano. É o que mostra um levantamento feito pela agência classificadora de risco, o Austin Rating, com base em dados do Banco Central do Brasil. No ranking de 118 países, a moeda brasileira está na sétima colocação entre as que mais se desvalorizaram. No acumulado do ano, até o fechamento dos mercados nesta terça-feira, o real sofreu queda de 9,5%. Hoje, o dólar voltou a subir. Pela manhã, a moeda americana era cotada a R$ 5,43. A alta do câmbio ocorreu em meio ao cenário de incertezas em relação à política econômica do governo. O mercado financeiro reagiu mal às declarações de Lula hoje num evento com investidores estrangeiros no Rio de Janeiro. Sem sinalizar a intenção de cortar gastos, o presidente declarou que o equilíbrio fiscal só será alcançado com o aumento da arrecadação. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Fioto, ajuda a traduzir aí esse trecho da declaração. Isso foi de manhã, né? Foi de manhã, hoje, num evento no Rio de Janeiro. Foi aí que o mercado estava tentando respirar e depois piorou de vez. Aí mergulhou de vez. Primeiro porque isso é uma ficção, o que ele disse. O governo não está acertando questões fiscais, muito pelo contrário. É o que se chama na economia de deteriorar o que está acontecendo nesse momento, as contas públicas, a condição das contas públicas, porque o governo, você vê, ele disse, vai continuar gastando. Não caiu ainda a ficha do presidente que não dá para resolver problema fiscal o equilíbrio apenas aumentando a arrecadação. A primeira derrota, e essa derrota é pesada, porque nos assuntos econômicos o governo conseguia avançar no Congresso. Mas ele passou por dois constrangimentos. Quando a medida provisória da, digamos, compensação do PIS, do PIS-COFINS para a compensação em relação à desoneração foi editada, de novo, começa por aí. Medida provisória para mudar a regra tributária e aumento de impostos, que tem, medida provisória tem, tem peso de lei e aplicação imediata. Sem negociar com o Congresso, tanto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu explicações, um primeiro constrangimento ao Ministério da Fazenda, e agora Rodrigo Pacheco, o Silvio, lembrou que, do ponto de vista, assim, prático, é informalmente o líder do governo no Congresso. foi lá e devolveu a medida provisória no que mais interessava. A parte que mais interessava foi exatamente a que ele devolveu, ou seja, perdeu valor. Não vai ser votada. Aí nós temos o dólar que chegou, fechou a 5,40 hoje, é o maior valor desde janeiro de 2023. E veja como que o problema do Brasil, neste momento, é só o governo Lula. O problema do Brasil não é o Brasil. O problema do Brasil é o governo Lula. Hoje, o noticiário que vem dos Estados Unidos, que estava implicando, por exemplo, na economia brasileira, e implica porque, claro, se a inflação americana sobe, você imagina, obviamente, que o Banco Central americano vai continuar mantendo os juros altos. Na verdade, a inflação deu o que se pode chamar ali de um refresco. Com isso, passa a ideia de que, em algum momento, o Banco Central americano vai reduzir a taxa de juros, o que traria dinheiro para o investimento em países emergentes como é o nosso. Ou seja, nem esse cenário positivo que veio hoje dos Estados Unidos conseguiu reduzir ou diminuir ou mitigar, por exemplo, o drama fiscal que é causado pela incompetência do governo Lula, que é feroz para assumir o poder, mas tem uma inapetência gigantesca para governar. Essa declaração do Lula é trágica porque demonstra claramente que ele não está ciente da situação. O ministro da Fazenda dele perdeu completamente o poder. Hoje, praticamente, não é ouvido. Ele antes era ouvido. O Silvio lembrou muito bem. Ele tinha uma interlocução muito boa, tanto com o Rodrigo Pacheco quanto com o Arthur Lira, tanto que as pautas econômicas avançavam, não as de costume ou qualquer outra, mas o Congresso aprovava. É verdade que com bilhões de emendas parlamentares, mas ainda assim aprovava. A devolução de Pacheco não é só um constrangimento político para o governo. É uma sinalização muito dura. Ou seja, o governo ou toma prumo agora, ou entra no prumo, porque empresários estão reclamando, mercado financeiro está reclamando, e o Congresso está dando provas cabais e práticas de que não vai mais aceitar um governo que só pensa em gastar e não em reduzir. Talvez a pauta de redução do custo ganhe fôlego. Agora, com essa declaração do Lula, dá para acreditar nisso, que o Haddad vai ter força? O Haddad é um assessor, digamos, de segundo escalão. Não dá para comparar o que era o Paulo Guedes com autoridade intelectual na hora de conversar com o Bolsonaro e o Bolsonaro com a humildade de ouvir um técnico e o Lula que se acha superior a tudo e todos. Quando até o Rodrigo Pacheco se recusa a agir como cúmplice do governo, a coisa está feia. A coisa está feia. O Lula chama de arrecadação o que é o aumento de impostos e tributos, aumento da carga tributária. Eles primeiro gastam e depois vão buscar dinheiro. É aquele pai de família, né? Que vai, gasta, 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 e não tem. Não arrecada, segundo o Lula, o suficiente. E aí tem que se virar e vai atrás do imponderável. Vai tirar de onde esse dinheiro? Estão taxando tudo. E não dá, porque o governo segue essa palavra de ordem cretina do presidente Lula. Gasto é vida. Gasto é vida. Então, para ter gente gastando, ele faz o quê? Um exemplo. O presidente Bolsonaro fechava, e o Paulo Guedes, fechavam as vagas que surgiam com aposentadorias porque a informatização da máquina pública permitia que se trabalhasse com menos gente. O Lula está recontratando, está recontratando, o Lula está preenchendo todas as vagas para que vá continuando muito bem o programa Desemprego Zero para a companheirada, para botar gente do PT. Eu não conheço nenhum militante do PT desempregado. Eu não conheço. É uma espécie de extinção. Paula, só para fazer uma citação, Augusto lembrou do ministro Paulo Guedes. Quando o presidente Bolsonaro fazia uma declaração que era, obviamente, contrária à política econômica do governo, e o presidente Bolsonaro dizia com muita frequência que ele entendia quase nada de economia, se durava 24 horas aquela polêmica era muito. Porque, normalmente, a declaração era dada de manhã ou no começo da tarde, às seis horas da tarde, o ministro Guedes ia ao Palácio do Planalto e convencia o presidente a voltar atrás do que ele tinha dito. Ou seja, você não tinha um barulho duradouro. A decisão dessa medida provisória, que foi negociada com ninguém, mas se o Rodrigo Pacheco devolveu, se o Arthur lhe reclamou e pediu informação, é da semana passada. E só perdeu força porque o Pacheco tomou a decisão. O próprio governo não teve a humildade de perceber que tinha feito uma besteira gigantesca. Ou seja, isso mostra a diferença de um governo para o outro. Vamos aos fatos, não podemos perder os fatos, até porque, se você não gosta dos fatos, problema sírio, eles vão atropelar você. Bom, e a gente volta a falar do Supremo porque o ministro Dias Toffoli anulou uma cobrança feita pela Odebrecht pelo Ministério Público Federal do Paraná a respeito de contas mantidas pela empreiteira no exterior. Em maio, a Novo Honor, ex-Odebrecht, relatou ao ministro o recebimento de um ofício enviado pela Procuradoria da República no Paraná. No documento recebido pela companhia em março deste ano, o procurador Walter José Matias pediu informações sobre contas mantidas pelo grupo em Andorra. O objetivo era mapear dados de contas no Banco Privado de Andorra vinculadas a duas offshores. Segundo o procurador paranaense, havia indícios suficientes de que ambas teriam sido usadas para pagar propina a políticos e autoridades. Bom, pessoal, é isso aí, né, meu povo? O cara que prometeu melhorar a vida do povo brasileiro. Prometeu que ia melhorar a vida do povo brasileiro. E olha aí o que ele está fazendo. Taxando o povo brasileiro. Gente, em uma pirâmide, sempre quem sustenta tudo é bem simples, né? É a base. É a base. Ah, mas aí essa taxação é para os mais ricos. O persa. O persa fiada. O rico só lança para o pobre, gente. O empresário só vai lançar o imposto para o consumidor. Ele não vai pagar. Entendo? Ele vai pegar o imposto, vai pegar o lucro. Eu lucrava X valor até ontem. A partir de hoje vai ter o imposto. Então, espera aí. Tal coisa vai custar tanto porque o meu lucro vai ser igual o de ontem. É só isso que vai acontecer. Quem vai sustentar tudo isso é o mais pobre. É a classe trabalhadora, é o consumidor. O empresário não vai pagar o imposto. O empresário vai somente repassar. tanto que quando você ou eu vai comprar lá as blusinhas, a taxação das blusinhas você vai comprar lá naquele site lá. Aí você vai lá compra a taxa e quem paga é o dono da loja que paga a taxa. Vem no nome lá, seu produto está em tal lugar você precisa pagar a taxa. É o empresário que paga a taxa? O pai amado não paga ele não vai pagar a taxa para você não. A taxa vai ficar para você que é o consumidor. Ele vai vender do mesmo jeito. Mesma coisa tem taxação para o empresário. Ele vai repassar. Óbvio que tem algumas coisas que o empresário vai ser taxado. Obviamente vai. Vai ter taxa ali para os caras. mas a maioria ali em valor das coisas que aumentar ele vai só repassar. Ah, vai cobrar tal vamos repassar a maior parte disso aqui para a população. O lucro dele vai diminuir porque o empresário vai ser também prejudicado. Não é que não vai ser prejudicado. Ele também será prejudicado porque a pessoa não vai ganhar mais. Ela vai ganhar a mesma coisa que ela ganha. Então não tem como ela gastar mais e ela não conseguindo gastar mais né gente. Obviamente essa parte aí vai para o bolso do barbudinho né. Para o governo vai para o governo e não para o empresário ou fica no bolso do consumidor né. A sobra não vai ter sobra se sobrava não vai sobrar mais e nem vai mais para o bolso empresário vai diretamente o governo acho que o povo vai tentar dar uma segurada mais. Todo mundo agora vai tentar dar uma segurada né. E a ideia do barbudo que é arrecadar vai acabar sendo uma ideia meio que frustrada ele não vai conseguir arrecadar esse tanto de papel que ele está querendo. O que esse cara está fazendo cara? O que ele está fazendo o tanto papel que a gente eu confesso a vocês aqui na minha cidade aqui no meu estado não tem nada de obra de governo federal eu não vejo não estou vendo nada 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 não estou vendo ninguém falar de nada que esses caras estão fazendo aqui o que estão fazendo? Ah não se for as mesmas coisas que era feita no governo anterior nem isso é na verdade cortou a maior parte das coisas que o governo anterior fazia esse barbudinho acabando com a paz do povo brasileiro juntamente com o poderoso chefão e Pacheco por que Pacheco você está fazendo o povo sofrer você tem a chave fundador do MST Detona Lula e diz que ele não fez abre aspas nada pela reforma agrária ainda bem né ainda bem você que fundou aí a vontade ou vontade último minuto câmara aprova urgência para projeto que restringe delação premiada polícia da Argentina entra em confronto com esquerdistas do lado de fora do congresso ai ai esse povo do escanhoto é complicado né o país estava passando tudo que estava passando e o povo ainda consegue ser de esquerda eu não consigo entender gente o que a Argentina estava passando e ainda ter gente de esquerda lá é algo surreal é difícil acreditar um negócio desse é difícil acreditar nesse Brasil né pelo amor de Deus